Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou na chácara, galerinha. Eu estou aqui, ó, dentro da casa, aqui na chácara, né? E vou mostrar, galera, o meu feijão aqui, minha colheita de feijão aqui, dentro da casa, galera, ó. Feijão tá todo maduro aí, pessoal. Tá arrancando ele, tá chovendo bastante aqui, vou tá arrancando ele. Não vou esperar secar, porque corre se eu tá perdendo ele, ó. Já tá até querendo mais, querendo secar. Tá vendo, ó? Então, pessoal, esse feijão aqui eu plantei, tem todos os vídeos aí, eu plantando aqui dentro da chácara. Plantando, chachando e tudo, ele não deu, assim, pessoal, não deu aquele feijãozão todo, né? Porque eu tinha tirado bastante e o estudo daqui tava pouco, eu não quis botar mais. Porém, pessoal, pegou um período de chuva aqui muito grande, olha, muita chuva choveu por aqui e aconteceu de terminar alagando, né? Alagando, deu uma queimada também, ó. Vocês podem ver aqui queimando em alguns cantos, né? Então, mas assim mesmo, mesmo assim, pessoal, a gente deu um bom... Ó, esse daqui não deu prazer, não deu nada, pessoal, aqui dentro, ó. Tá vendo? Mas em alguns cantos deu aqui, é... Vai dar pra nós comer mesmo maduro, né, pessoal? Então, vamos tá aí arrancando ele. Tá vendo, em alguns cantos? Passou uns queima que torrou tudo, pessoal. Não sobrou nada, né, ó. Mas tem outros cantos que ficou bastante pé, né? Então, nós vamos tá fazendo a colheita dele aqui agora, vou tá arrancando ele. Nós vamos tá limpando, pessoal, tirando ele, dibuiano. Com certeza, pessoal, ele aqui vai dar pra nós tá comendo aí, comendo mesmo na semana aí. Uma delícia desse feijão aqui, mulatim, né? Aqui o quilo de feijão mulatim, pessoal, tá em volta aí de 12, 12 até 15 reais, né? Então, tá arrancando todo o dinheiro aqui, pessoal. Deixa eu estar aí, eu volto mostrando pra vocês o tanto que rendeu, beleza? Acompanha aí, deixa eu estar assim, eu volto. Pessoal, esse aqui foi o feijão que deu, ó. Foi o feijão que deu todinho aqui, arranquei ele todinho. Queimou muito, pessoal, pra dar mais, mas eu acredito, pessoal, vai daqui pra nós comer quase uma semana, né? Eu vou tá tirando as bares dele agora, pra mostrar pra vocês. Tirar todas as bares dele, tirar os peixes espelgados como, galera, né? E aproveitando tudo, né? Então, pessoal, aqui ele não deu melhor, né? Como vocês sabem, aqui tá muito frio. Ó, muito alagado, ó. Tá debaixo de tudo alagamento, é água com força, pessoal, aqui. Então, quando ele tava florando, pessoal, ele deu aquela... Deu uma frieza, que ele terminou torrando, ó. Olha como ficou. Tá vendo, ó? Torrou muito, né? Então, muitos deles aqui perdeu. Mas eu tô satisfeito, pessoal, com o que eu plantei, né? Deu pra nós que o planto colher mais do que nós plantei. Prantemos aqui um meio quilo, mais ou menos, de feijão. E esse daí, eu acho que dá uns dois ou três quilos, galera, ó. Tá vendo? Então, eu vou tá tirando a baixa dele aí. Nesse tanto aí, eu volto mostrando pra vocês o tanto que rendeu, galera. Então, nós tá debulhando, fazendo aquela... Feijãozinho mesmo, mulatinho. Feijão mulatinho aqui, tá caro, pessoal. Aqui, geralmente, tá 500, quanto o saco. Né? E o feijãozinho madura assim, não tem coisa melhor, beleza? Pra aí, eu vou tirar a baixa, uma por uma. E aí, eu volto mostrando pra você o tanto que rendeu, beleza? Pra aí, galerinha. Olha aqui, pessoal. Foi o que rendeu. Olha, tirei a porra dela todinha já. Até que foi o que rendeu, pessoal. Tá vendo que tem uns pretos, tem uns maduros, até uns já secando. Mas eu rendo bastante, galera. Vai dar uns dois, dois cozinhados, três, né? Mais uma semana nós comendo aí. Então, foi uma maravilha, pessoal. Não deu bom. Não deu, como é que se diz, quando eu falei pra vocês. Não deu como é esperado, né? Modo da chuva, modo frio daqui também. Mas graças a Deus. Se for a chuva, era até alguma coisa por aqui, ó. Mas graças a Deus, a terra tá aqui desacupada. Pessoal, aqui dentro da casa. Então, nós conseguimos fazer essa boa colheita aí. Esse daqui eu boto pro bicho, o bicho come. Vou debulhar um antes pra você ver, galera. Qualidade desse feijão. Olha, pessoal, aqui, ó. Esse daqui, ó. É o feijão que já tá secando. Esse branquinho aqui é o que tá... É... Seco, né? Ó, dá pra você diferenciar aí, ó. Feijão maduro e o seco. O maduro é esse mais branquinho, o seco é esse outro. Então, feijão mulatinho, pessoal. Feijão muito bom. Muito consumido aqui no Nordeste, né? Tá aqui pra eu tá levando. Muito consumido aqui no Nordeste. Um feijão sadi, né? Então, nós tá levando pra casa. Nós fazemos aquele belo cozido, beleza? Depois é isso daí, ó. O clima aqui, mas eu desse jeito mais uma vez. Eu comecei o vídeo ontem, galera. Arrancar ontem. Nem mais não deu pra mentir, tirando as folhas dele. Deixei pra tirar hoje, ó. E hoje, mas eu desse jeito aí, ó. Fechado, pessoal. Não choveu, só mais nevo. Mas tá derrita aí. A água tá escorrendo com força, pessoal aí. Beleza? Pois é, espero que você tenha gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo daquele joinha, se inscreva aí no canal, galera. Eu vou deixar o link aí do outro cozido que eu fiz aqui, antes desse terreno alagar. Que eu fiz aí, nós cozinhamos aí com carne, galera. Carninha de porco. Foi uma delícia, beleza? Então, eu vou deixar o link aí pra você ver. Vai fazendo a bela panelada, beleza? Pois é, quem gostou do vídeo, dá aquele joinha. Se inscreva no canal uma vez. Deixe seus comentários. Até o próximo micro-ondas. Valeu, galera! Tchau, galera!